Fiz uma planilha aqui de vendas, coloquei uma coluna de vendedores. Aqui tem uma tabelinha, vou colocar formatação como tabela. Beleza. Aqui eu vou fingir que isso é muito grande, porque base de dados com 4 itens não tem graça, né? Vou aumentar aqui ela rapidinho. Aqui vou fazer o meu clique-clique pra bagunçar. Esses três também, esses caras também. Aqui, só vou dar um enter e enter. Tem uma tabela pronta. Pergunta sobre segmentação de dados e linha do tempo. Karen, quando eu clico aqui dentro, eu consigo achar a minha segmentação de dados. Então, eu posso vir aqui e falar o estado. Mas eu não acho linha do tempo. E às vezes eu mostro isso daqui. Por que não funciona? Porque a linha do tempo, amiguinhos, ela foi criada pra gente usar primeiramente com o campus data. Então, vamos ver o que acontece? Data. 1 do 1. Vou colocar aqui, que é esse. Mais cinco dias. E mandar ele criar aqui. 1 do 1. Aí eu vou clicar aqui no design. Não tem ainda o botãozinho de linha do tempo. Porque isso não é uma tabela dinâmica. Isso é uma tabela normal. Tá. Então, se eu clicar aqui do lado. Inserir. Uma tabela dinâmica. Pegar essa basezinha aqui, ó. E falar que eu quero analisar produto e ver quantidade. Quando eu clicar aqui. No analisar. Se você tiver a versão 2013 e 2016, você vai ter esse cara. Inserir linha do tempo. Só que o linha do tempo, ele não é um recurso que funciona pra todos os campos. Porque vamos pensar? Tempo. Tempo só vai te ajudar quando tiver data. Vou mostrar um outro teste. Essa aqui pode ser a data A. Inventa uma data B aqui. Faz de conta que eu tenho uma outra data. Tá. Aqui vai ser 5 do 5. Embaixo eu vou pôr esse. Mais 10 dias. Vou mandar ele completar. Isso aqui é só pra inventar o dia, tá. Aí eu vou atualizar minha tabela. Quando eu pedir no analisar a linha do tempo. Apareceu. Quer dizer que se você não conseguiu fazer aparecer o botão linha do tempo aqui. Na tabela dinâmica. É porque a sua versão não dá suporte a esse recurso. Se você conseguiu e aqui não aparece, é porque não tá formatado como data. Se você não tiver formatado como data na tabela, ele não reconhece. Posso pegar aqui essa data e fazer a minha linha do tempo. Por exemplo, com a data A. Aí a pergunta foi, Karen, por que você não usa? Olha, gente, olha como esse aqui é um cara delicado. Chique. Rico, por que não? Ó, ó como ele é rico. Olha que gracinha. Tá aqui, ó. Útil e discreto. Agora, olha o tamanho disso, gente. Isso aqui é um recurso bem útil, mas não é bonito. E eu foco em coisas úteis e bonitas. Aqui eu posso fazer assim, ó. Só que eu tenho que saber onde é que eu tenho informação. Tem aqui? Tem. Então, beleza. Pode vir aqui, super simples. Ah, eu queria por ano. Ano. 2018, 2019. É útil, prático. Ó. Quero por trimestre. Eu tenho que fazer várias contas pra descobrir isso. Sem ter a linha do tempo. Legal. Show de bola. O que dá pra fazer nele? Eu poderia... Deixa eu clicar nele e vir aqui em cima em opções. Eu poderia tirar o cabeçalho, foto de dados. Ó, já começou a ficar esquisito. Tira a barra de rolagem, já ficou mais esquisito ainda. Ó. Nível do tempo, tirar. É o máximo que a gente conseguiria fazer. Eu não acho que ele fica tão bonito. Por isso, eu prefiro fazer uma segmentação por mês do que usar a linha do tempo. Então, se você está com pressa e esse recurso pode te ajudar, manda bala.